Você sabe como unir peças com o ponto caseado? Eu sou Ana Carolina e hoje vou te ensinar como fazer o ponto caseado embutido. Este ponto é muito utilizado para unir peças, fazer apliques, pregar orelhinhas e cabelos nos personagens. Fazemos uma espécie de sanduíche com as peças e depois fazemos o caseado embutido para unir. A parte da frente fica diferente do verso. Então vamos ao passo a passo e aprender como unir as peças com o ponto caseado embutido? Aqui eu tenho as partes que eu vou unir. O feltro amarelo que é duplo porque é a parte principal. E o feltro rosa que eu vou colocar entre as duas partes de feltro amarelo. Este processo vai depender das partes que você vai unir. O feltro rosa aqui é único, mas também poderia ser duplo. Utilize um alfinete para fixar uma peça na outra. Em seguida, faça o caseado unindo as partes. Com linha e agulha, inicio o caseado pela lateral. Aqui eu faço o caseado simples. Escondo o nó e faço o primeiro ponto, passando com a linha por dentro da argolinha. Continuo e faço o segundo e o terceiro ponto. A partir daqui, já começo a fazer o caseado embutido. Saio com a linha na parte de trás. Sem puxar toda a linha. Volto com a agulha para a parte da frente. Fazendo o ponto bem rente ao feltro. Puxo a linha. E passo a agulha por dentro da argolinha. Na parte da frente. Olha só. E assim continuo. Tendo sempre atenção aonde o ponto vai sair na parte de trás. Ele tem que ficar bem alinhado. Tanto na parte da frente, quanto no verso. Tá vendo aqui? Quando vamos sair com a linha na parte de trás. Temos sempre que verificar se o ponto está na posição certa. Para o caseado embutido ficar bem feito. E assim eu continuo. Para os artesãs iniciantes. A dica é treinar bastante esse ponto. Em peças menores. Como por exemplo chaveiros. Com a prática. Você vai se tornar cada vez melhor. Ter a habilidade suficiente. Para produzir peças maiores. Então não deixe de praticar. Olha só como o ponto está ficando. Bem certinho. Com o mesmo tamanho. E o mesmo espaçamento entre eles. Já consegue ver a diferença da parte de trás. Em relação a parte da frente. No verso. O ponto fica parecido com o ponto palito. Mas aqui na frente. Tem a linha contínua. Entre os pontos. Formamos essa linha. Quando passamos a agulha. Por dentro da argolinha. Então não deixe de ir. Amém. Reparem aqui nesse erro. Foi feito propositalmente, só pra gente ver a diferença de quando saímos com um ponto rente ao feltro e quando pegamos uma beiradinha do feltro. Olha só! Fica parecendo que tá mal feito, tá vendo? Não é legal quando isso acontece. Parece que tem um defeito. Aí, nesse caso, tiramos a linha da agulha e desfazemos os últimos pontos. Queremos um bom acabamento nas peças, então mais vale voltarmos um pouquinho atrás e desfazer do que finalizar desse jeito. Os detalhes fazem toda a diferença. Depois de desfazer esses pontos, continua a fazer o caseado embutido do jeito certo. Preste sempre atenção no espaçamento entre um ponto e outro. Assim, você terá trabalhos mais bem feitos e bem acabados. Tá gostando do passo a passo? Então, não esquece de deixar o joinha. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Para você ter uma costura bem feita à mão, você precisa ter capricho e prática. Com o tempo, a sua costura vai estar perfeita. Se você gostou desse passo a passo, não esquece de deixar o joinha. Se quiser aprender outras técnicas do mundo do artesanato em feltro, comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga artesã. Olha só como fica o ponto caseado embutido feito à mão. E olha só esse espaçamento. Tá bem feito, não tá? Você pode usar esse ponto para colocar orelhinhas nos personagens, pregar apliques, etiquetas. Olha como o ponto ficou bem feito no verso. Tá vendo aqui a diferença? Olha a linha entre os pontos na parte da frente. E aqui atrás, não tem linha. Atrás, eu tenho o ponto palito. E na frente, o ponto caseado. Aprendeu como se faz? Então, agora, não tem desculpa. Já pode produzir as suas próprias peças e costurar o feltro à mão. No próximo vídeo, vou te ensinar a fazer um chaveirinho de monstro. Olha aqui o ponto caseado embutido. Vamos usar essa técnica para pregar os spikes na cabecinha do monstro. Tá vendo aqui na parte de trás? É como se fosse o mesmo ponto em toda a volta. Mas já sabemos que não é. Quer aprender a fazer esse monstrinho super fofo? Então, não perca o próximo vídeo aqui no canal. Quando chegar no final, faça o arremate. Dependendo da peça que você estiver unindo, pare antes para fazer o enchimento. E depois, continue o caseado e faça o arremate. A palavrinha mágica de hoje é casear. Então, se você ficou e assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Casear. Eu hoje vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima no canal do feltro. Um beijo no coração e até a próxima no canal do feltro.